Olá, interrompemos nossa programação para transmitir ao vivo de Brasília o lançamento do ano olímpico para o turismo. O evento é uma ação conjunta do governo federal para partilhar com estados e municípios iniciativas de cooperação e marcar o comprometimento do setor de turismo brasileiro com os Jogos Olímpicos. A cerimônia conta com a participação da presidenta Dilma Rousseff. Vamos acompanhar. Que neste ato será executado pelos artistas Mariane Francescon, do estado do Paraná, e o senhor Dorival Dantas, do estado do Rio Grande do Norte. A cerimônia 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 2016. Este evento é uma ação conjunta do governo federal para partilhar com estados, municípios e entidades privadas iniciativas de cooperação dos parceiros envolvidos e marcar o engajamento do turismo brasileiro na oportunidade aberta pelos Jogos. Assistiremos agora ao vídeo União do Ano Olímpico para o Turismo. Cronômetro acionado. Momento para o país inteiro sumir. E conquistar o protagonismo nos Jogos Olímpicos. É a mesma energia dos campeões que gera união e move também todos nós do setor turístico. Gramados. Pistas. Pistas. Nossa torcida é única. Um lugar acolhedor com destinos memoráveis. peito de pessoas como você. Gente que acredita em sua própria força e que jamais desigual de que juntos vamos transformar nossa energia para a realização de uma das maiores olimpíadas da história. Uma oportunidade que vai reafirmar o papel do turismo e o crescimento do Brasil. Um compromisso para o agora e para o futuro do nosso país. Somos todos Brasil. Convidamos para realizar a abertura do evento o ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves. Presidenta Dilma Rousseff, quero logo agradecer a senhora a presença, porque sei que tinha um compromisso hoje na Bahia e atrasou esse compromisso, marcou para outro horário, porque fez questão de prestigiar esse evento do turismo em nosso país. Muito obrigado pela deferência, a presença Dilma. Vice-presidente, meu querido amigo Michel Temer. Embaixador Mauro Vieira, das Relações Exteriores. Ministro Marcelo Castro, da Saúde. Jody Hilton, ministro do Estado dos Postos, uma das grandes estrelas desses momentos que o Brasil vive hoje, com as Olimpíadas e Paralimpíadas a realizar. Helder Barbalho, ministro dos Portos. João Branco, ministro interino do Ministério da Cultura. Eduardo Paes, o grande festejado também desse evento, esse grande prefeito da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Senador do meu estado, Fátima Bezerra. Deputados federais, Alex Manene, Nicolando Passos, Magna Mofato, Antônio Jaco, Leonardo Pisciani, Fábio Ramalho, Beto Rosado, Wagner Pinheiro, presidente dos Correios, Marcelo Pedroso, presidente interino da Olimpíada, Alberto Alves, secretário executivo do Ministério do Turismo, Júnior Coimbra, secretário nacional de Política do Turismo, Neusaldo, secretário nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo, secretário Jaime Recena, presidente do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais do Turismo. Neste ato, representando o governador Rodrigo Rolemberg, senhores embaixadores, tantos embaixadoras, tantas e membros do corpo diplomático, Conselho Nacional do Turismo, prefeito, secretário de Turismo, funcionário do Ministério do Turismo, imprensa, meus senhores e minhas senhoras. Eu acho que o hino nacional apresentado como foi, por essa menina que conheci lá no Paraná, que me emocionou quando lá se solou o hino nacional, e do agival do meu estado, do Rio Grande do Norte, um forrozeiro famoso, e aí que provou o seu valor, eles mostraram no hino nacional a interação que nós queremos fazer deste país, unindo o sul, o norte, o sudeste, o oeste, para mostrar a grandeza do nosso Brasil. E o filme que apresentamos complementa esse nosso sentimento de fazer, desses próximos meses, até se configurar com a Olimpíada e para a Olimpíada, o grande encontro de harmonia, de paz, de unidade do nosso Brasil. E vou dar alguns dados aqui para mostrar, apresenta a Dilma, vice-presidente Michel, meus senhores e minhas senhoras, o anolímpio do turismo que nós queremos fazer. Para que os senhores tenham ideia, o turismo mundial preenche 10% do PIB mundo afora. Um bilhão de turistas percorrem este planeta todo ano. Um trilhão e seiscentos milhões de dólares de receita do turismo mundial para mostrar a força desse segmento. Mas não é só no mundo, é no Brasil também que nós apenas precisamos ressaltar, registrar, fortalecer, divulgar, promover e fazer acontecer. Nós somos a nona maior economia do turismo do mundo. 3,7% do PIB direto, vertente do turismo. 3 milhões de empregos diretos da cadeia turística. Quinto principal item da balança de exportações brasileiras. Atrás apenas do mistério de ferro, da soja, do petróleo, do açúcar e lá vem o nosso turismo. Impactos sobre outras cadeias. É importante entender o turismo que interage com 52 atividades empresariais, comerciais e de serviços que as pessoas às vezes não sabem. Penso que turismo é apenas a festa, a alegria, é muito mais. E aqui eu vou provar apenas nesse exemplo dessa interação com a indústria, com o comércio e com os serviços. 225 mil automóveis vem da cadeia do turismo, a sua aquisição. 359 mil imobiliários. 5,55 milhões de roupas de cama e banho vem da atividade turística. 243 mil aparelhos eletrônicos vêm da atividade turística. É o terceiro maior mercado de aviação doméstica do mundo. 206 milhões de viagens domésticas em 2014. Desempenho recorde, o melhor da série histórica, de 138 milhões em 2005. 6,4 milhões de visitantes estrangeiros em 2014. Um número que aparentemente é importante, mas está muito aquém, mas muito aquém do que o turismo pode fazer e atrair turistas do mundo inteiro ao nosso país. 38 bilhões, senhora presidenta, financiados para o turismo entre crédito de bancos públicos e privados desde 2003 e mais de 100 mil formandos no Pronatec Turismo. Importante revelar o papel decisivo do Pronatec, senhora presidenta, na gestão, na formação de proximidade de turismo em nosso país. Primeiro, país em recursos naturais é o nosso Brasil. Terceiro, estádio de futebol pós-Copa do Mundo, também organizado e liderado pelo governo brasileiro em participação e interação com a iniciativa privada e com o povo brasileiro. Oitavo, em recursos naturais. Centésimo segundo, na abertura internacional. Veja, senhora presidenta, como podemos melhorar isto e, se Deus quiser, vamos fazê-lo. E aqui eu quero agradecer à Câmara dos Deputados, ao senhor presidente, aos líderes, aos parlamentares que aprovaram na semana passada a permissão, a depender ainda da compreensão, do entendimento, da presidenta Dilma, de liberar, excepcionalmente, em razão do ano olímpico, importaria ser estudada com cautela, com responsabilidade, pelo Ministério da Justiça, Relações Exteriores e Turismo, que países poderíamos unilateralmente isentar do visto em prazo e datas marcadas para que eles venham na Olimpíada conhecer esse país maravilhoso que quer se abrir mais e mais e precisamos ao mundo que queremos. centésimo, trigésimo, quinto país para abrir negócio. Precisamos, presidente da República Dilma Rousseff, melhorar esse desempenho. Eu vou dar só um exemplo, que mesmo um deputado federal, tantos anos, presidi a casa, liderei meu partido, 11 mandatos, eu não sabia de detalhes que agora, como ministro do turismo, eu vim ter a humildade de aprender. Eu vou dar só um exemplo, como nós temos muito o que fazer. Presidenta Cancún, no México, nesse importante país, há 30 anos praticamente não existia. Pois esse Cancún que não existia há 30 anos, o ano passado, presidente da Dilma, foi responsável por 11 bilhões de dólares do PIB do seu país de 17 bilhões, só Cancún gerou 11,5 bilhões de dólares no PIB do México. E o que é Cancún com todo o respeito? 22 quilômetros de praia, 22 quilômetros de praia, de mar aberto, belíssimo, fantástico, maravilhoso, mas, pelo amor de Deus, quantos Cancún nós podemos ter nesse Brasil continental? Gerando emprego, renda, divisas. Por isso, presidente da Dilma, eu vou ter a ousadia de lhe expor nos próximos dias um projeto a ser enviado com a concordância da senhora, se a senhora se entender, é importante para o nosso país, criando as áreas especiais de interesse turístico, onde nós vamos buscar legislação tributária e fiscal diferenciada, mais compreensiva, licenciamento ambiental mais simplificado, mais compreensivo, segurança jurídica, para que a gente possa, no Nordeste brasileiro, no Sul, no Sudeste, por toda parte, desenvolver áreas específicas de turismo nacional e internacional para fazer esse Brasil crescer, que é o nosso compromisso, da senhora de todos nós. Sondagem, pesquisa que fizemos com os consumidores brasileiros. Olha que dado importante para esse momento que nós vivemos, presidente da Dilma, 78% dos brasileiros que pretendem viajar até janeiro de 2016, planejam visitar destinos nacionais. obviamente, pela questão do dólar tão alto, da nossa moeda atravessando dificuldades, que está atravessando, onde é caríssimo para viajar e é tão barato para chegar ao Brasil, pois 78% decidem que vão viajar dentro do Brasil, conhecer o seu país, e o Nordeste brasileiro, preferido por 45%, e naturalmente aí destacando o meu Rio Grande do Norte, obviamente. Mas também o Sudeste com 31%. O importante é que se mostra que está na hora de investir no turismo interno, mostrando o que somos e de atrair o turismo internacional para mostrar o que queremos ser. E a Olimpíada, meu querido prefeito, só um dado que aqui vou antecipar, vou antecipar a sua palavra, mostrar esse mega evento que tem que casar com o turismo brasileiro. 15 mil atletas estarão aqui de 205 países, na Copa do Mundo foram 32. 25 mil profissionais de comunicação do mundo inteiro, que na Copa do Mundo foram apenas 15 mil. 5 bilhões de espectadores ao redor do mundo, que na Copa do Mundo foram apenas 3. 10, quase 11 milhões de ingressos vendidos para a Olimpíada e para a Olimpíada. Revezamento da tocha, ministro dos esportes, que vai percorrer e emocionar esse país inteiro. Vai ter a grande oportunidade de nós mostrarmos em ruas, vielas, cidades, regiões, dias, noites, madrugadas, alegria, emoção, para o mundo ver esse país complexo, maravilhoso e emocionante que nós temos. Mas esta é a hora, este é o momento em que nós fazemos esse casamento perfeito da Olimpíada, da medalha, da superação, meu querido prefeito Eduardo Paes. Os esportes que virão, 62 modalidades esportivas estarão aqui, atletas que vão se superar, medalhas de prata, de bronze, de ouro, que vão plantear os seus peitos, serem cravados nele para o orgulho de cada um e dos seus países. Mas a Olimpíada, com todo o respeito, e com toda a admiração e com todo o aplauso, há um esporte maior que não vai durar apenas 30 dias, que não vai ter medalhas para colocar no peito nem de ouro, nem de prata, nem de bronze, mas vai ser certamente o esporte mais emocionante, mais gratificante, porque vai para todo canto e recanto desse país, que vai ser o esporte único de conhecer e descobrir o nosso Brasil. E esta é a tarefa que o turismo tem que realizar. Eu sei da importância da agricultura, do agronegócio, ajudando o Brasil nos seus números do PIB nacional, em grandes áreas agrícolas, mas por reconhecer a competência desse segmento, hoje tão mecanizado pela tecnologia, pelos avanços, a industrialização gerando empregos, produtividade, ajudando a gerar divisas para este país na sua qualificação, eu também sei, mas com todo o respeito à indústria, à agricultura, à ciência e tecnologia, que fazem o avanço desse país, eu sei, mas o turismo é diferenciado, não tem robô, não tem mecanização, o turismo emprega gente, emprega pessoas de todos os níveis sociais, a uma camareira de um pequeno hotel, ao dom de um botequim que abre o seu negócio, a um motorista de táxi que faz ali a sua sobrevivência, o porteiro, o garçom, o turismo tem essa graça de Deus, dessa capilaridade. Não é uma atividade que se concentra pontualmente numa região a fazer o seu desenvolvimento. não há um recanto desse país, por mais distante que seja do meu querido Rurigão do Norte, do seu município mais pobre e menor, em que não tenha lá uma música, a gastronomia, uma igreja, uma cascata, uma praça, uma dança, o turismo tá lá encravado na alma, na consciência, na história desse país. Por isso que, nesta hora, eu quero deixar muito claro aqui para o Brasil que nos assiste, o turismo não pede favores, o turismo pede respeito, o turismo quer apenas poder mostrar, e aqui eu quero ressaltar a participação importante do empresariado, da iniciativa privada, que junto conosco faz os seus riscos, faz o seu investimento, coloca ali a sua vida, ele quer apenas a indução ao desenvolvimento, que o seu governo, Preto e Dilma, tem feito tanto, com a infraestrutura, com aeroportos, com rodovias, com ferrovias, com créditos, com financiamentos, tanto, mas nós podemos fazer muito mais. E se Deus quiser, nós iremos fazer. Eu vou agora concluir minhas palavras com duas colocações finais. Com todo o respeito às atividades que fazem desse país, esse grande país, nós temos que mostrar que o Brasil não é o Brasil do mau humor, não é o Brasil da crise, que já teve tantas, superou tantas, e mais esta vai superar, porque o Brasil é maior que tudo isto que de dificuldades possa enfrentar. E aqui quero elogiar a coragem, Preto e Dilma, com o que a senhora está enfrentando com o nosso apoio, não apenas como seu ministro, mas como partidário do meu PMDB, liderado pelo vice-presidente Michel Temer, nós vamos superar essas dificuldades para que a gente possa fazer nesse crescimento que se alavanca. Podemos fazer do turismo um dos motores desse desenvolvimento. Sabe por quê, meus senhores e minhas senhoras? Turismo é do bem, é para o bem. Turismo é emprego e renda mais rápido. Turismo é paz, é família, é unidade, é abraço, é sorriso, é cidadania, é emoção. Turismo é tudo isso. Então, que Deus abençoe para que a gente possa fazer do turismo e nós vamos fazer uma agenda importante econômica, social e política. E agora, para concluir, eu vou ter aqui uma ousadia, uma ousadia. Eu vou fazer. Pensei se fazia ou não, mas eu vou fazer. Diante desse evento maravilhoso que aqui está, desse público que eu agradeço tanto que aqui está presente, eu vou pedir agora. Quem não concordar por respeito, fique onde está. Eu vou entender. É a discordância da democracia, do entender diferente, mas quem acreditar no que aqui eu demonstrei, nas palavras que aqui eu expressei, nos números que aqui eu revelei, quem acreditar que o turismo é isso e pode ser muito mais, para todo o Brasil que está nos assistindo nesse momento, eu vou pedir. Quem acreditar no turismo, quem achar que tem que ser uma vertente econômica, social e política mais importante nesse país, quem achar que juntos podemos ser um exército imbatível de geração de emprego e renda e qualidade de vida, eu peço que nesta hora, de pé, de pé em sinal de respeito ao turismo que queremos, uma salva de palmas ao turismo de eventos, de negócio, de trilhas, de gastronomia, de sonhos, gerando emprego, renda, alegria, felicidade, viva o turismo brasileiro. Muito obrigado. Assistiremos agora ao vídeo Chegadas e Encontros. Espera aí. Esse vídeo, prefeito Eduardo Paes, aliás, eu quero aqui pedir desculpa ao cerimonial, mas eu quero ter a honra eu anunciar a palavra do meu futuro prefeito Eduardo Paes, eu quero ter a honra de ser seu locutor aqui a chamá-lo para esse grande prefeito e o Ministério do Turismo oferece à Cidade Maravilhosa esse vídeo para mostrar o que o senhor está fazendo e o que nós faremos muito mais. Esse vídeo é uma homenagem do turismo à Cidade Maravilhosa do Rio de Janeiro. Obrigado. Aplausos 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 O que é o Brasil? 2016. Vai ser sensacional. Estou olhando aqui para a cara dos ministros, aqui, Helder, ministro Padilha, ministro Marcelo, do turismo no centro do mundo, ele não está deixando mais dinheiro para ninguém, presidente. Cuidado com essa discussão orçamentária esse ano. Mas queria, enfim, saudar a todos, eu não vou ter essa energia toda, essa empolgação do nosso ministro Henrique Eduardo Alves, mas queria começar aqui saudando a presidenta Dilma. É uma honra, uma alegria poder estar mais uma vez do lado da senhora nesse tema chamado Olimpíada. Aqui é um sonho que a gente construiu junto, não é, presidente? A senhora ainda ministra-chefe da Casa Civil no governo do presidente Lula, o então governador Sérgio Cabral, o atual governador Pezão, quer dizer, tinha um time ali que acreditou nessa tarefa de trazer as Olimpíadas para o Rio e, na verdade, para o Brasil. Queria cumprimentar o meu querido amigo, líder e vice-presidente Michel Temer, presidente do nosso partido também. A senhora está cercada de PMDBistas aqui hoje, tirando o George Hilton, que eu já estou negociando com ele a filiação. Queria saudar o Marcelo, presidente da Autoridade Pública Olímpica, saudar o ministro Henrique Eduardo Alves com sua energia, com a sua força e cumprimentar todos os ministros aqui na figura do ministro Jorge Hilton. Por que eu vou dizer isso, presidenta? Porque o Ministério dos Esportes tem tido um diálogo permanente com a prefeitura do Rio. Tudo que eu vou apresentar aqui é fruto de uma coisa que eu acho que é fundamental para o Brasil, que é menos mau humor, como disse o ministro Henrique aqui, mas também é fruto de muito trabalho em conjunto, viu, ministro Jorge Hilton? Então, enfim, está aqui o prefeito apresentando como é que está o andamento dos jogos, enfim, o ministro Henrique pediu que eu fizesse um pouco isso, mas isso é fruto de muita parceria, de muito trabalho em conjunto, de muita determinação, diversos agentes políticos. Queria cumprimentar, vejo a equipe do ministro Jorge Hilton aqui, cumprimentar o secretário executivo, o Ricardo Leiser, que está ali, enfim, que está nessa jornada também, desde os jogos pan-americanos, mas tudo isso que eu vou mostrar aqui não é obra da prefeitura do Rio e do prefeito do Rio, é uma obra em conjunto que a gente vem fazendo. O que eu queria tentar colocar aqui são alguns conceitos sobre as Olimpíadas, eu pedi licença para a presidenta, não sei onde eu aperto aqui, eu pedi licença para a presidenta, é o botão maior, é isso? Enfim, eu pedi licença para a presidenta para poder aqui fazer uma apresentação, não sei que eu consegui apertar o botão, agora acho que eu consegui. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa compreender, e acho que o turismo tem que compreender isso, ministro Henrique, os Jogos Olímpicos, eles não são, aliás, cumprimentando o ministro Mauro aqui também, mas não são tão somente um evento esportivo. O evento esportivo é uma boa justificativa para que nós possamos trazer benefícios para um país ou até para o posicionamento de um país. Eu trago esses três exemplos de Olimpíadas anteriores, mas a decisão das Olimpíadas são decisões essencialmente geopolíticas. O mundo escolheu o Brasil para sediar as Olimpíadas pela força, pela pujança do nosso país. Se a gente for olhar a história das Olimpíadas de Barcelona, de Seul, de Pequim, cada um com as suas peculiaridades, mas foram países que realizaram as Olimpíadas no momento de afirmação da sua identidade, da sua força geopolítica, que eu acho que é o que acontece com o nosso país. E a gente sempre viu as Olimpíadas como uma oportunidade de transformação. Essa imagem que vocês estão vendo aí é da Praça Mauá, no dia 18 ou 19 de novembro. A presidenta Dilma vai inaugurar esse museu, o Museu da Manhã, que está aí. Mas, enfim, foi sempre para a gente, ali na cidade do Rio, e óbvio que esse é um legado mais físico, óbvio que esse é um legado mais físico, mas foi sempre uma oportunidade de transformação. Por que que nós, por que que o Lulinha, ou a Dilminha, ou o Serginho, ou o Eduardinho venceram a disputa contra cidades como Madri ou Espanha, uma cidade como Tóquio ou Japão, e uma cidade como Chicago ou Estados Unidos, a cidade do presidente Obama? Eu me lembro até hoje do presidente Lula, contando daquele aviãozão do Air Force One chegando em Copenhague, ele disse, eu vou ferrar esse Obama, vamos ganhar essa história aqui. Mas nós vencemos os Jogos Olímpicos muito mais pelas oportunidades que os Jogos Olímpicos poderiam significar para o Brasil. É óbvio que a agenda do prefeito aqui é muito mais urbana, muito mais das transformações da cidade, mas esse tema do turismo, desse legado intangível, daquilo que fica, da oportunidade que representa as Olimpíadas, é um tema incrível. A gente disse assim, olha, os nossos problemas e a nossa força geopolítica e as transformações do Brasil são, na verdade, os desafios, são na verdade as oportunidades para a gente transformar as nossas cidades. O ministro aí, que já deu aqui um pouco os números disso, mas talvez valha a pena eu repetir, nós estamos falando de 32 países disputando a Copa do Mundo contra 206 países disputando as Olimpíadas, estamos falando de 723 atletas contra 15 mil atletas, estamos falando de 15 mil voluntários para mais de 70 mil voluntários, estamos falando de um esporte, claro que é o futebol, para todos nós, o principal, mas 65 modalidades esportivas olímpicas e paralímpicas. No caso do Rio, ali, essa é uma apresentação que eu faço para cariocas, mas um estádio, no caso da cidade do Rio, lá serão 33 instalações. No caso do Rio, nós tivemos sete jogos, só vocês terem uma ideia, nós vamos ter 665 competições acontecendo na cidade. E acho que aqui é algo que, desde o início, nós, governos, tomamos a decisão de fazer, que seriam os jogos do legado, eu vou falar aqui um pouco mais do legado físico na cidade, da economia de dinheiro público, e isso é importante a gente entender aqui, porque mostra um Brasil forte, pujante, caminhando e sem nenhum tipo de elefante branco. Só para a gente ter uma ideia dessa história do legado, para cada real que está se gastando em instalações para atletas, em estádios, as Olimpíadas estão representando oportunidades de legado de algo em torno de 5 reais. São números muito impressionantes, eu vou voltar a esses números depois. Isso é um pouco o mapa da cidade, óbvio que aqui tem mais o legado físico no Rio. E, mais uma vez, presidente, eu quero aqui agradecer, porque sem os financiamentos do governo federal, sem as oportunidades de crédito, sem a capacidade de endividamento, aliás, é curioso o Brasil, desculpe aqui algumas vagações, mas é um país que tem, às vezes, de certos setores econômicos, uma aversão enorme a essa capacidade que se cria para que os governos possam investir e superar os desafios do país. São as mesmas pessoas que, em passado muito recente, pleiteavam isso, são muitas vezes aqueles que vêm fazer a crítica econômica. Agora, o Brasil precisa avançar, as cidades como Rio, São Paulo, tantas cidades desse país, precisam de investimentos até para que o turismo possa ser fortalecido. Isso é importante, nós prometemos na campanha olímpica 17 projetos, e, caso raro, na história dos políticos, pelo menos no nosso caso aqui, no meu caso aqui, para não comprometer ninguém, mas estamos entregando mais do que prometeu, estamos entregando 27 projetos legados para a cidade. E, só para termos uma ideia, vou dar aqui um exemplo da mobilidade. Esse era o mapa de mobilidade da cidade do Rio em 2009. A cidade do Rio é o em branco ali, essas linhas são metrôs, trens. 18% dos cariocas eram carregados por transporte de alta capacidade em 2009. Esse é o mapa da mobilidade do Rio, perdão aqui voltar, em 2017. 63% dos cariocas passam a ser carregados por transporte de alta capacidade. Essa é uma transformação fantástica na cidade. Enfim, são 150 quilômetros de BRT, vou passar muito rápido por isso aqui. São todas obras de intervenções que estão acontecendo na nossa cidade. Enfim, um conjunto de transformações no centro. E eu queria... Deixa eu só passar isso aqui. Essa é a revitalização da região central da cidade. Isso aí são obras de grandes enchentes, financiadas, patrocinadas também pelo governo federal. E esse é um tema importante, ministro. A cidade do Rio, isso foi algo que nós atacamos desde o início, nós estamos praticamente dobrando o número de vagas em hotéis na cidade. Nosso compromisso era viabilizar mais 10 mil quartos, nós estamos viabilizando mais quase 20 mil quartos para a cidade do Rio de Janeiro. Então, nós vamos passar a ter 37 mil quartos a partir de 2016. Essa é uma conquista incrível, importante para uma cidade que é hub, que é porta de entrada do Brasil, que tem o papel importante que tem para o turismo brasileiro. Eu queria só aqui dar um exemplo desse legado importante que está acontecendo na cidade, com um vídeo muito curto aqui. Parece que a música era boa, mas... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Acho que isso é um bom exemplo, quer dizer, dessa transformação de legado que está se trazendo para o Rio de Janeiro, e, certamente, sob o ponto de vista de legado mais físico, mas legado intangível. Esse segundo mandamento aqui é importante, porque eu acho que esse é um esforço importante, sempre que se fala em orçamento, e nós queremos esclarecer isso, o orçamento olímpico, quando ouvimos os valores, eles somam quase, nós vamos chegar a esse número, quase 39 bilhões de reais, esse orçamento olímpico tem que ser entendido, dividido. O comitê organizador, que é responsável pelos equipamentos olímpicos, no sentido de a comida dos atletas, a hospedagem dos atletas é a responsabilidade do comitê organizador. Esse é um orçamento, o outro nós chamamos de matriz de responsabilidade, que é tudo aquilo que nós não faríamos se não fossem as Olimpíadas, ou seja, ali estão os estádios, a vila dos atletas, enfim, os equipamentos esportivos propriamente dito. E o legado, como o próprio nome já diz, esse orçamento todo, assim, ele parece assustador. Se nós dividimos esse orçamento, nós vamos entender que 54%, 57% disso é dinheiro privado, é dinheiro de PPPs, de concessões, de financiamentos, e tão somente 43% desses recursos são públicos. Sendo que, desses recursos públicos, o menor orçamento, e isso é importante, acho que isso mostra um Brasil, isso não aconteceu em nenhuma Olimpíada, presidenta Dilma, esse volume de recursos privados, e o que nós estamos fazendo, o governo federal, prefeitura do Rio e governo do Estado, com as instalações olímpicas. É o menor dos orçamentos desse total, sendo que 64% vindo também do setor privado. Pela primeira vez na história, o Parque Olímpico do Rio, o Parque Olímpico de uma Olimpíada, vai ser totalmente destinado, totalmente feito com uma parceria público-privada. Isso aqui é algo interessante, aí eu começo a falar aqui um pouquinho mais de turismo, mas nós vamos ter na cidade o que nós estamos chamando de live sites, ou seja, é uma oportunidade, o Rio, nós imaginamos que seja uma porta de entrada, e que, portanto, sob o ponto de vista de turismo, possa significar uma alternativa importante para todas as cidades brasileiras. Eu vou só passar um vídeo do live site que nós vamos fazer ali na região do Porto, no centro do Rio de Janeiro, só para nós termos uma ideia do que vai se ofertar como aspecto turístico lá. O live site é o FIFA FanFest das Olimpíadas. Entre o Rio de Janeiro de hoje até o de amanhã. Local de atrações como o Pavilhão Olímpico e o Balão Panorâmico. No pavilhão, as pessoas vão conhecer um pouco da história olímpica numa exposição oficial do Comitê Olímpico Internacional. No Balão Panorâmico, cariocas e turistas vão a 150 metros de altura para olharem o Rio de Janeiro por um ângulo diferente e inusitado. Uma caminhada pelo boulevard e chega-se ao palco Encontros, o maior e mais agitado de todo o complexo. Localizado próximo à Igreja da Candelária, o palco Encontros tem, de um lado, um telão, transmitindo toda a emoção das Olimpíadas. Do outro, um palco que vai receber um encontro de algumas das principais estrelas da música nacional e internacional. Um verdadeiro Dream Team. Cada dia, um embaixador da música vai receber seus convidados. Para quem chegar ao boulevard olímpico pela Gamboa, a caminhada em direção ao amanhã começa no Polo dos Esportes, uma área especialmente destinada ao esporte e aos esportistas. Os armazéns vão se transformar no Espaço Olímpico, um local inovador onde as pessoas vão vivenciar e conhecer melhor os esportes olímpicos. Todas as rotas do boulevard olímpico seguem em direção ao futuro, em direção à Praça Mauá, onde se encontra o Polo do Amanhã. Esse polo vai ser sede das grandes atrações. Tem o Museu do Amanhã, que é uma obra inovadora e um verdadeiro legado para o povo carioca. Tem a fonte de inspiração, projetando na água imagens emocionantes dos Jogos 2016. E toda noite, haverá um show de fogos para iluminar e surpreender os visitantes. Ainda no Polo do Amanhã, encontraremos um terceiro local de shows e transmissão das Olimpíadas, o palco Tendências. Nesse palco, vão tocar bandas e artistas da nova geração, os talentos que fizeram um grande sucesso na cena musical nos últimos tempos. O boulevard olímpico tem ainda diversas atividades. A cada esquina, a cada momento, as pessoas serão abordadas pela cultura carioca e pelo esporte mundial. Serão mais de 100 shows e diversas intervenções para deixar brasileiros e estrangeiros maravilhados com o que o Rio tem de melhor. Será um encontro inédito do espírito olímpico com o espírito carioca. Um encontro que tem tudo para ser inesquecível. Bom, só para terminar aqui minha apresentação, uma boa notícia. Essa é a matriz de responsabilidades. Nós estamos... Perdão. Vamos passar aqui. Nós estamos com 85% das obras, todas de estádios e equipamentos esportivos, prontas. Essa aqui é uma imagem do Parque Olímpico. Está com 89% das obras prontas já. Tudo sendo entregue no prazo. Time da Prefeitura, time do Governo Federal, do Ministério do Esporte, trabalhando juntos. Até o Levi tem sido bondoso com as Olimpíadas, presidente, acredite se quiser. Enfim, não resistiu ao comentário. Alguém tem que elogiar o Joaquim Levin em algum momento nessa história. Mas, enfim, essa é uma imagem um pouco desse Parque Olímpico, ou seja, todas as obras sendo entregues no prazo. Esse será um equipamento fantástico. E aqui um rápido vídeo para terminar mesmo, mostrando como é que vai ser o Parque Olímpico. O Parque Olímpico 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto